Hoje a gente vai continuar a nossa conversa da semana passada. Semana passada a gente falou do processo reencarnatório. Oi, Renata! Do processo reencarnatório. Então, hoje é um pouco mais curto a aula, tipo, esse bate-papo aqui vai ser mais curto. Tem só algumas pontuações aí a respeito da arnação no que se refere ao esquecimento, né? Durante a nossa missão, tem esse esquecimento das vidas passadas. É esse que vai ser o ponto de hoje. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês vão perguntando aí. E a gente vai fazer esse bate-papo hoje. Vocês estão vendo o carinho inchado, né? Hoje eu estou no meio de uma crise de enxaqueca. Pra quem não sabe, eu sofro de enxaqueca crônica. E tem um dia que é mais complicado que outros. Mas, enfim, tudo certo. Daqui a pouco já melhora, vai dar tudo certo. Então, a gente falou de todo o processo reencarnatório. O porquê que a gente tem que reencarnar. O porquê que é tão importante no nosso processo evolutivo. O porquê que a gente tem que reencarnar. E depois a gente falou como que é esse processo, essa reencarnação com o corpo físico. Como que funciona esse processo, esse mecanismo todo. E hoje a gente vai falar do esquecimento. O porquê que a gente esquece das vidas anteriores. Antes de eu conhecer o espiritismo, através do kardecismo, eu tinha essa dúvida forte, mal divino. E tinha essa dúvida muito forte em mim. Eu vivia falando, gente, não tem lógica. Por que a gente reencarna e esquece? Se eu esquecer o que eu fiz, como é que eu vou reparar? Como é que eu vou fazer diferente? Como é que eu vou agir de outra forma, se eu esqueci? Por que eu estou sendo, entre aspas, por que uma pessoa pode ser castigada por uma coisa que ela nem lembra que fez? Qual o propósito disso? Então, para mim, era uma dúvida muito forte. E a partir do momento que eu fui conhecer os livros, ficou muito claro. E o legal da doutrina espírita, ela não tem, ela não é dúbia, né? Ela não deixa frestas para você falar, olha, o entendimento disso aqui pode ser de outra forma. Não, ela é muito esclarecedora, ela é muito clara no que ela informa para a gente, no que ela ensina para nós. E aí, toda essa clareza sempre me cativou muito na doutrina espírita. Eu venho de outras doutrinas que sempre falaram que eu teria que ter uma fé cega, né? E a fé era isso, era andar sabendo que... Saindo da tela, eu não sei o que acontece. Enfim, retomando. Tinha que ter fé, né? Ah, é assim mesmo, tem que ter fé em Deus que ele tudo sabe e só, né? E o que me cativou na doutrina espírita é essa explicação e como essa explicação ficou clara para mim, né? E é esse o converso que a gente vai fazer hoje, o porquê que a gente esquece. Então, para começar aí... Eu deixo a minha folhinha aqui do lado, vocês vão ver que eu olho sempre aqui no computador. Mas é o porquê que eu acho que o principal aí, que já explicaria tudo, é você saber que se você soubesse do que aquela pessoa ou aquela outra pessoa que fez para você alguma coisa numa outra vida, se você lembrar disso, você estaria com o coração aberto para ter uma nova experiência, dar uma nova oportunidade daquela pessoa fazer coisas boas para você, mostrar que ela realmente mudou e que ela está totalmente mais evoluída. Não teria como. Você guardaria aquele rancor dentro de você e não daria essa oportunidade para a pessoa. Da mesma forma que você causou mal para algumas pessoas e aí você reencontra ela nessa encarnação, lembra de tudo o que fez para ela e aí como é que você se sentiria perante ela? Você teria coragem de ir e tentar recomeçar esse relacionamento, resgatar com essa pessoa tudo o que você já fez para ela, mas resgatar através do bem, da caridade, de coisas boas? Se você soubesse que hoje esse ser imortal que está no momento, seu filho como seu irmão, que está ali naquele núcleo familiar tão próximo de você e que hoje ama muito, se você soubesse que ele fez um mal para você, você estaria com esse amor tão pleno com ele? Então, essas questões já dá para a gente parar e falar, ah, não, espera aí, eu me conheço. Eu lembro aí da pessoa que falou comigo meio atravessado no primeiro emprego que eu tive na empresa tal, no dela por causa disso. Você imagina de outras encarnações, um resgate mais antigo. E assim vai, porque a gente perderia esses desafetos o tempo todo. A gente lembra o que aquela pessoa fez e a gente faz isso encarnado com as lembranças que a gente tem dessa vida. Imagina se a gente tivesse todas essas outras lembranças. Então, o ponto crucial de você esquecer, a sabedoria divina, descolocar esse véu do esquecimento, nos ajuda muito a relacionar com as pessoas ali, como se fosse a primeira vez, né? Dando aí um leque de oportunidades para você resgatar com a pessoa se você fez algum mal para ela ou dela resgatar com você se ela fez algum mal para você, né? Então, se você é livre de qualquer condenação, livre de qualquer culpa, livre de qualquer apontamento, você vai interagir com essa pessoa de forma diferente. Dando oportunidade a ambos de viver uma coisa melhor, de viver uma experiência de amor, de cuidado, né? Que vai aí resgatar tudo que vocês fizeram numa existência anterior. B, anotado aqui, ó. O homem viverá com liberdade. Por que o homem viverá com mais liberdade? Porque é o seguinte, você não fica escravo da culpa, escravo de pensamentos que você teve com aquela pessoa porque ela fez alguma coisa para você, escravo porque você se sente tão, tão preso a todas essas ideias que deixa de exercer o seu livre-arbítrio para o bem. Deixa de exercer o seu livre-arbítrio para fazer o bem para essas pessoas, certo? Aqui, renovação psíquica do espírito culpado. Nossa, eu fiz muito mal numa reencarnação anterior para muita gente, para muita gente, para várias pessoas. E aí, depois eu desencarnei, passei muito tempo para refletir sobre isso e entendi. E aí, Fátima, boa noite, entendi o quanto aquilo que eu fiz estava errado. E aí, eu me sinto culpado, né? Eu me sinto aquela culpa. E aí, aquela culpa, já na erraticidade, quando eu estou desencarnada, aquela culpa me deixa um ser pesaroso, um ser que ali acaba se castigando a si próprio. E isso diminui a sua marcha ali da evolução, certo? Essa culpa é um peso muito grande que diminui a sua velocidade em querer caminhar para a sua evolução. Então, essa renovação psíquica é retirar da mente, limpar a sua mente de tudo o que aconteceu. E com a mente leve, renovada, você vai para uma nova existência e ter as oportunidades de fazer o bem. Entravar o nosso livro é a vingança. Vai ser as minhas decisões. A vingança. Como é que eu vou exercer esse livro? Mal. Eu vou estar amarrado aí a várias coisas que não me fazem bem e que não vão deixar eu fazer bem para o outro, né? E condição temporária. Eu corro na vida física. Olha, é importantíssimo a gente entender. Então, peraí. Então, eu não vou lembrar nunca das minhas existências anteriores. O que acontece? Eu não vou lembrar? Vai. Vai lembrar. Depois que a gente desencarna, a gente vai lembrando aos poucos da nossa vida. A velocidade com a qual a gente vai... Aí, voltou. Os espíritos mais evoluídos, eles recorrem a memória de modo mais rápido, né? Alguns até estão instantâneos, já lembram, já sabem, tudo. Já são mais evoluídos. Aí, aqueles que ainda não são tão evoluídos, vai lembrando aos poucos. Eu passei um vídeo hoje, muito legal. A Lígia que me mandou esse vídeo, é do Aron. Eu aconselho que vocês assistam. É muito legal para ter uma ideia aí do porquê esse véu do Espírito. Outro tema aqui que dá para a gente lembrar bastante e entender, é... Vamos dizer que o Espiritismo fala que a raiz... A raiz. Se você olhar qualquer coisa ruim no mundo, a raiz está no orgulho e no egoísmo, né? Então, provém do orgulho e do egoísmo. A raiva, a inveja, todos os outros sentimentos provém dessas raízes. Essa raiz que é o orgulho e o egoísmo. Então, vamos dizer que numa existência anterior, eu tenha sido alguém aí muito famoso na história. Eu, com o meu ego, com o meu orgulho e o egoísmo, eu vou abraçar isso de forma a não dar oportunidade a mim mesmo de trabalhar diferente a minha existência. Eu vou sair falando para todo mundo. Ah, eu fui e tal, eu fiz e tal. Já viu muita gente que faz terapia de regressão e aí acaba falando... Nossa, eu tenho certeza que eu era a rainha do Egito. Eu era uma princesa num lugar distante. Eu era... Sabe, a gente quer sempre ser alguma coisa. Ser alguém relevante na história. A gente quer ser alguém relevante agora, né? Imagina aí se eu soubesse de outras existências. Nossa, imagina seria o Facebook, o Instagram, o povo. Então, se eu soubesse de todas as outras, né? Então, e outra coisa aqui também. Pelo disso, o meu orgulho é que... Nossa, meu ego, ó, né? Vai expandir mais que qualquer espiritista poderia expandir. Meu ego vai expandir. Olha, olha quem eu fui. Olha como eu fui relevante na história do mundo, né? Agora, e se eu sei do meu irmão, do outro, coisas ruins que ele fez? Então, ele comeu mal para as pessoas que fez. Mas é para a gente que ainda está nessa evolução, nesse grau evolutivo que é o dedo, né? A gente vai apontar sempre o dedo e aí a gente vai querer humilhar aquele outro, vai querer jogar na cara, como a gente faz, né? Faz até com a nossa família que dirá com o outro. E aí a gente, olha só que coisa, causaria, né? O constrangimento do outro, como também o meu, a minha evolução. Por quê? Porque ao invés de estar progredindo, fazendo coisas boas, eu vou estar ali estagnada, apontando um e outro, um e outro, porque eu saberia o que o outro fez, né? Então, é importante para nós, a sabedoria divina é maravilhosa, nos colocou esse véu do esquecimento para realmente nos dar uma oportunidade limpa, clara, de poder evoluir. Uma oportunidade de usar o nosso livre-arbítrio no caminho do bem, né? Uma oportunidade de caminhar por estradas novas, por estradas melhores, ajudando as pessoas, fazendo coisas boas, né? Então, olha a dimensão disso. Eu vou pegar, vou reencarnar um ser completamente liberto de culpa, de ego, de vingança, de sentimentos de ódio. Sou totalmente liberto disso. Uma nova oportunidade realmente limpa, clara, cristalina, né? Um livro realmente em branco, para você poder ir lá e escrever uma nova história, novos aprendizados. Certo? Mas, Márcia, será que existe mesmo? Será que existe? Eu tive essas vidas passadas e aí tem uma questão aqui, quem fez esses slides para a gente foi a Lígia, e eu achei maravilhosa essa abordagem aqui, ó. Uma argumentação filosófica. O fato de não lembrarmos dos fatos anteriores, quer dizer que eu não tive, pode ser isso uma prova de que eu não tive vidas anteriores, que não tem reencarnação? E aí, aqui ele vem trazer essa seguinte argumentação. Você lembra da sua infância? Você lembra de quando você era bebê? Ela, né? Às vezes a gente lembra de alguns fragmentos. Mas você lembra de tudo isso? Não. Só que o fato de você não lembrar da sua infância, não significa que ela não existiu. Significa apenas que você não lembra dela, né? Mas ela existiu. Foi um momento em que você estava se adaptando à vida terrena novamente. Então, o fato de a gente não lembrar, não significa que não tivemos vidas anteriores, mas sim que aquelas experiências estão lá, e que vão nos ajudar a seguir o nosso plano para o meu sonho, certo? E, ok, então, como é que isso, como é que eu posso explicar isso de forma científica? Olha só. Restringimento do perispírito no processo reencarnatório. Então, pera. Lembra que a gente falou? Miniaturização, ficou pequenininho, se ligou ali àquele processo de crescimento das células, né? Até realmente se formar esse corpo para poder reencarnar. Então, todo esse processo, esse restringimento do perispírito e tudo mais, e o restringimento do nosso espírito durante a nossa evolução encarnado, tudo isso acaba sendo propício, né? Esse esquecimento. O fato do estado de perturbação que acompanha o espírito reencarnante. Olha só que coisa, né? Por quê? Lembra que a gente falou da perturbação ali, antes da reencarnação? Mas aí, esse véu do esquecimento também pode ser explicado aí. Olha a perturbação do espírito realmente. E isso é importante a gente entender essa parte de o restringimento do perispírito, o estado de perturbação que apanha o espírito reencarnante, que isso também propicia, né? Ao esquecimento. A inaturidade das células do sistema nervoso central nos primeiros anos de vida. Olha lá. Como que é isso, Márcia? Nos primeiros anos de vida, por que existe a infância no espiritismo? Por que ele fala pra gente? O que o espiritismo fala pra gente na infância? Que a gente tem uma oportunidade de ser moldado pelos nossos pais, de forma que eles possam nos ajudar melhor a se livrar de tendências, né? Que a gente tem trazidas e dar novas tendências morais pra nós, novos ensinamentos. Então, essa imaturidade do sistema nervoso central nos primeiros anos de vida, né? Que propicia esse esquecimento. Pra quê? Pra que você, nessa xícara vazia, nesse vaso vazio, possa se encher de novas experiências, se encher de novos ensinamentos morais pro seu próprio fortalecimento. Olha lá. Se o homem esquece o passado, pode se vegetar. Como vou me conduzir diante das provas, das opções, das situações difíceis? E qual caminho a seguir? Que atitude eu vou tomar? Porque eu vou estar perdida. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei por que eu vim. Qual que é a minha missão? As pessoas perguntam muito isso. Qual que é a minha missão aqui na Terra? Por que eu estou... Se eu não lembro do passado, como é que isso vai ser bom pra mim? E aí a gente volta nesses pontos todos que a gente conversou, na verdade. Que isso é extremamente importante. Muito pelo contrário de que isso não vai te ajudar a seguir. Isso ajuda muito mais. Porque se você lembrasse, aconteceria todos esses pontos que a gente já conversou até agora. Eu apontaria os outros pelos erros alheios. Eu estaria com vergonha, com receio de ter uma nova oportunidade com aquelas pessoas onde eu fiz mal. E isso acabaria entravando as minhas oportunidades de crescimento. Eu mesmo estaria entravando essas oportunidades. Mas Kardec respondeu... Aí, voltou. Certo? Então, eu vou ler aqui, então. Kardec nos diz... Deus nos deu para melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas. Então, como é que eu vou saber, Márcia? Se eu esqueci tudo, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? A voz da consciência. Então, nós temos que consultar sempre essa vozinha que está nos impulsionando para o bem. E as tendências instintivas. Então, peraí. Essas tendências e essa voz da consciência para a nossa evolução. São ferramentas que a gente pode usar na encarnação, na nossa encarnação, para o bem. Para o nosso bem, para o bem do próximo, para a gente poder evoluir melhor. E ele continua... O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência para ele, um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber quem foi. Se está sofrendo, é porque fez mal. Suas tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir de a si mesmo. Examinando suas aptidões e seus defeitos, suas inclinações inferiores, ele pode inferir de seu passado e buscar elementos para reestruturar-se moral e intelectualmente. E sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção. Pois aquilo que lhe foi completamente corrigido, já não lhe restam sinais. Eu já tinha feito essa colocação em uma das aulas, eu não lembro qual. Mas é uma coisa que, quando eu comecei ali nos estudos espíritas, e a Ana, que dava esses cursos para a gente, uma pessoa incrível, maravilhosa, ela falou uma coisa assim que ela sempre usava e que eu acho que é fantástico para a gente ilustrar. Nós somos um diamante multifacetado. Sabe aquele diamante que tem um monte de partes dele, um monte de faces, né? Somos esse diamante multifacetado. Cada face dele é uma coisa que a gente precisa trabalhar, polir, melhorar para poder evoluir. Então, são vários aspectos que a gente precisa crescer. E à medida que a gente vai cuidando de um aspecto e aquilo ali já se resolveu em nós, eu já aprendi a ter amor ao próximo, eu já aprendi a não julgar, eu já aprendi a fazer isso, aquilo. Essas partes já estão trabalhadas. Então, a gente não precisa mais ter essa tendência instintiva para aquilo. Aquilo ali já foi trabalhado. Agora, eu começo a trabalhar a minha reforma íntima. Reforma íntima é uma coisa muito importante. Muita gente fala em muitas palestras espíritas. Mas por que os espíritas falam tanto disso? Porque ela é importantíssima para a gente poder tomar decisões melhores. Porque a partir do momento que eu me fecho em mim, começo a olhar ali nas minhas paredes mentais, tudo que está ainda de errado em mim, tudo que ainda precisa ser melhorado, eu começo a entender aonde eu preciso trabalhar. Qual que é a minha missão? Qual que eu devo fazer? Essas tendências precisam ser trabalhadas. Essas tendências ruins que eu tenho, precisam ainda ser lapidadas. Como é que eu vou fazer isso? Analisando a si próprio o tempo todo. Analisando as nossas atitudes, as nossas tendências, os nossos sentimentos, a maneira que a gente age com o outro. E aí, através dessa reforma, olha, esse tijolinho aqui, está ruim, eu preciso tirar ele. Essa pinturinha aqui está ruim, eu preciso mudar ela. Eu preciso trabalhar todo esse aspecto da minha casa mental. Para quê? Para que as minhas atitudes, as minhas ações, sejam diferentes nesse aspecto. Então, olhar para si, olhar para dentro. E o Espiritismo sempre nos chama a isso, que não é apontar o outro. Quando a gente vai numa palestra, a gente fala, nossa, queria que fulano estivesse aqui nessa palestra, porque essa palestra foi magnífica e tem tudo a ver com ele. Não. As palestras, os vídeos, as coisas que você vê, é para você, para o seu melhoramento. Não é para apontar o outro. O outro a gente ajuda, lógico, em todo momento. Mas nós precisamos dessa reforma íntima constante, esse cuidado interior constante, para a gente entender cada aspecto de nós e ir trabalhando esses aspectos para o bem. Tá? Ir trabalhando isso para nos reconstruir, construindo um ser humano melhor. E aí, se eu conseguir fazer isso o tempo todo, de olhar para mim, olhar para dentro, poder fazer essa reconstrução dentro de mim, eu vou conseguir extrair desta encarnação que eu estou o melhor que eu puder para a minha evolução. É isso o meu foco. É esse o foco. Eu não estou aqui para trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rica, montar um império de coisas. Eu estou aqui para montar uma bagagem enorme de tudo que eu posso levar para outras encarnações, para a minha vida espiritual. Tudo que eu posso pôr nessa mala. O que cabe aqui? Cabe meu carro, minha casa? Cabe o dinheiro, o cargo que eu tenho hoje, que eu estou hoje, encarnado? Cabe isso? Não. Vai caber os ensinamentos morais, vai caber ali tudo que eu aprendi, aprendi, peguei para mim, trouxe para dentro do meu coração. Eu aprendi tudo isso. Então, isso vai estar na minha bagagem. Isso vai estar ali montadinho para eu poder levar para outras encarnações. Então, para eu extrair desta encarnação o melhor que eu posso, eu tenho que fazer a minha reforma íntima e essa reforma é constante. Essa reforma é uma coisa que a gente vai fazendo todos os dias em nós, analisando e melhorando tudo que a gente pode em nós. Certo? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Examinando sempre a sua consciência, estudando atentamente o que é certo e errado, ele encontrará o caminho ideal a seguir, pois cada um traz impresso em seu interior as necessidades mais imediatas e as resoluções tomadas quando no mundo espiritual. a esses fatores acrescentam-se dois outros, a assistência dos bons espíritos e as lembranças advindas durante o sono. Durante o sono. Olha só que legal. Então, vamos voltar aqui no começo. Se a gente estuda exatamente todos os nossos sentimentos, todas as nossas atitudes, tudo que a gente vem fazendo e a gente com sinceridade, tá? Com sinceridade para nós, não é para eu falar para esse ou para aquele, é uma sinceridade interna. Se eu tiver essa sinceridade comigo mesmo, eu vou fazer essa reconstrução, retirando de mim tudo que está ruim e melhorando tudo que eu posso melhorar, né? Então, eu vou encontrar o caminho ideal a seguir. E esse caminho, quem traçou? O que a gente conversou na aula passada? Nosso planejamento reencarnatório. Como é que eu sei desse planejamento? Como é que eu sei o que está planejado? O que eu ajudei ali os espíritos superiores a fazer de planejamento para a minha vida de encarnado? Como é que eu vou saber qual que é? Através dessa análise, através desse estudo de nós mesmos e esse estudo de nós mesmos que vai nos fazer entender o que eu preciso fazer nessa encarnação, sem precisar relembrar das outras encarnações. E aí, esses fatores acrescentam dois outros, assistência dos bons espíritos. Então, não estou sozinha. Nunca. Não estou sozinha. Tenho no meu espírito protetor aquele espírito que desde o meu planejamento está ali me ajudando e vai ficar comigo durante toda essa encarnação me ajudando a todo momento. E essa ligação que você tem com esse espírito protetor é importante para você poder ter essa ferramenta que é esse irmão que está te ajudando. e está o tempo todo à sua disposição para te apoiar e te ajudar no que você precisa. Então, essa conexão com ele é importante. Como é que eu vou fazer essa conexão, Marcia? Como é que eu consigo me conectar mais com esse irmão que está ao meu lado? Pense nele. Peça a ele ajuda. Converse com ele, agradeça a ele. Faça as suas orações, inclua ele e aí você para você entender que você não está sozinho e que ele está ali ávido, ávido a te ajudar nos momentos que você pedir, nos momentos que você precisar. E as lembranças advindas durante o sono. Então, olha, eu só vou lembrar das vidas passadas quando eu desencarnar? Tá, legal, mas a gente não desencarna um pouquinho? Toda noite a gente sai do nosso corpo, né? é relativo, né? Saímos, mas estamos ligados a ele ainda, mas todas as noites a gente sai, né? A gente se projeta. E aí, neste momento, há, vezes, há oportunidades em que a espiritualidade achar por bem, né? Que vamos tomar um pouco da ideia do que foi as nossas vidas passadas. Como que isso vai acontecer? Essas lembranças vão vir quando eu sair desse corpo físico temporariamente quando eu saio durante o sono e aí me vem essas memórias. A esmo? Não, de jeito nenhum. São memórias que vai vir pra você se for necessária pra te ajudar na sua evolução, tá? Então, você não vai lembrar de qualquer forma, vai lembrar as que são necessárias pra que você se recoloque aí nos trilhos do seu planejamento reencarnatório, né? Mas eu vou lembrar delas a hora que eu acordar? Nem sempre. Nem sempre. Algumas pessoas lembram, lógico, eu quase nunca lembro dos meus sonhos. Mas você vai ficar com aquela sensação, com aquele instinto, com aquilo que foi trazido pra você durante os seus momentos encarnados. Então, quando eu voltei pro corpo, eu trouxe todo aquele aprendizado e aquela sensação e aquilo vai ficar em mim pra que eu possa tomar as minhas decisões com esse apoio, com essa ajuda. Tanto do meu amigo espiritual que tá do meu lado, meu protetor, né? Quanto essas memórias que também vão me ajudar. Ok? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Continuando. Não é somente após a morte que o Espírito terá recordações de outras existências. Muitas vezes, quando Deus julga útil, então, há essa palavra útil. Por quê? Porque não é a esma, não é de qualquer jeito, é quando for necessário e útil pra você. Permite que o Espírito durante o desdobramento natural do sono tenha lembranças fragmentárias de outras encarnações. Mesmo que não se lembre totalmente delas ao acordar, se manter no seu campo psíquico de forma de reflexo e condicionamentos positivos que nos momentos de dúvida poderão auxiliar a tomar as decisões corretas. Então, mesmo que eu não lembre, aquele aprendizado, aquela ideia vai estar ali fixa no meu pensamento de alguma forma e que no momento certo, quando eu estiver acordada aqui, encarnada, vou conseguir tomar decisões melhores porque eu extraí aquelas ideias fragmentadas de outras vidas que vai me mostrar o caminho a seguir. Por outro lado, todos nós, ao reencarnarmos, passamos a ser assistidos por amigos espirituais que estarão ao nosso lado sempre que necessário, velando por nós e nos inspirando nas decisões difíceis. Eu sempre falo uma coisa para todo mundo que às vezes eu paro para conversar e a pessoa fala assim, nossa, eu não sei que decisão tomar. Aí eu falo assim, olha, troca de lugar um pouquinho com o seu protetor. Você coloca no lugar do seu protetor e deixa o seu protetor no seu lugar. O que você indicaria para ele? Qual conselho você daria para o seu protetor? Então, vamos inverter os papéis aí. o que você daria de conselho? Porque a gente para conselhar, a gente, ó, é rapidinho, a gente pensa e já fala, já vem, fala, nossa, está até inspirada para dar esse conselho. Então, inverte os papéis aí na sua cabeça e pense, que conselho você daria para você num momento desse? Então, você vai conseguir mensurar em você um caminho a seguir. Usando o quê? A sua conexão com esse irmão maravilhoso que está cuidando de nós o tempo todo. A sua conexão com as ideias espíritas que você já aprendeu. A sua conexão com as memórias que você recebeu durante o sono que às vezes acontece para te ajudar. A sua conexão com tudo que você está reconstruindo dentro de você. Então, todo aprendizado interno. ou seja, tudo que eu estou olhando ali dentro de mim, cuidando e analisando do que eu posso melhorar. Então, tudo isso, esse pacote enorme, essa ajuda, todas essas ferramentas que vêm para nós é justamente para nos amparar enquanto estamos encarnados. Ok? Olha lá. e as lembranças retornam quando? Então, voltando um pouquinho para a gente fixar esse aprendizado. As lembranças retornam pela morte quando o espírito se liberta do corpo no desencarne e durante o sono quando ele consegue ter uma liberdade relativa. a gente, a gente tem uma liberdade relativa, ainda estamos ligados ao nosso corpo físico, mas a gente já consegue durante o sono ter essa projeção onde a gente sai realmente, né? acho que a palavra nem é tão projeção, mas quando a gente tem essa liberdade do corpo físico por uns instantes durante o sono. O que é importante a gente analisar aqui nesse momento? A gente precisa entender, então, através de tudo que a gente conversou agora, a sabedoria divina em nos cuidar e nos amparar e nos dar oportunidades, né? Então, tudo que Deus faz é bom pra nós, tudo ele usa para o bem, tudo ele coloca no caminho do bem, só que precisa do nosso livre-arbítrio pra poder usar essas ferramentas para a nossa evolução, para o nosso bem, para o nosso caminhar evolutivo, pra que a gente possa se ajudar e ajudar o outro. Mas pra tudo isso acontecer, a gente precisa sempre estudar o que a gente dá a doutrina, tudo que pode nos ajudar, mas estudar a nós, estudar internamente tudo que eu preciso melhorar, estudar internamente toda a reforma que eu preciso fazer, estudar internamente quais os caminhos eu preciso seguir pra mudar isso ou aquilo. eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar muita gente, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ser uma pessoa boa, então eu sempre tô projetando pro futuro, né, mas a partir do momento que você para e começa a analisar você mesmo, a partir do momento que você realmente é sincero com você na hora de fazer essa autoanálise, a gente para de projetar para o futuro e começa a fazer o agora, a gente começa a mudar as nossas atitudes agora, a gente começa a fazer outras coisas em prol do outro agora, então eu não vou, eu não preciso ganhar um dinheiro absurdo pra poder fazer o bem, eu vou começar a partir de agora, né, eu vou começar a partir de agora porque eu preciso, eu sei que essa encarnação ela é toda voltada, ela é o principal foco de eu estar reencarnado, é pra eu utilizar todo esse laboratório material que eu tenho pra poder evoluir, né, então, esse esquecimento das vidas passadas é extremamente propício pra todo esse caminhar, é extremamente propício pra todo, todos os passos que a gente vai dar, todas as escolhas que a gente vai ter, todo o nosso livre-arbítrio em ação e como colocar esse livre-arbítrio a nos impulsionar pra nossa evolução, a nos impulsionar a ser co-criadores de um planeta melhor, porque, à medida de que vamos evoluir no planeta, evolui conosco, como a gente conversou, né, então, a gente precisa entender que, é, não tenho que ficar me debatendo, querendo saber o que eu fui e o que eu não fui na vida passada, eu tenho que pensar e focar no que eu posso fazer pra melhorar hoje, no que eu posso fazer pra evoluir um pouquinho mais a cada dia, um pouquinho, fazendo bem um pouco a cada dia, né, e aí, eu me moldo diferente, eu moldo as minhas atitudes de forma diferente, e eu moldo todas as minhas palavras, pensamentos e ações de modo diferente, por quê? porque eu não estou presa a ideias, ideais e memórias de outras vidas, de tudo que eu fiz de errado, ou de tudo que as pessoas que estão à minha volta fiz de errado, e isso é importante que a gente, quase sempre, a grande maioria das vezes, salvo alguns casos, mas a gente encarna no mesmo meio, no mesmo meio de pessoas, então, essas pessoas que hoje está como meu pai, está hoje como minha mãe, está hoje como meu irmão, tiveram papéis totalmente diferentes em outras encarnações, então, se a gente está encarnando sempre no mesmo meio, que constrangedor seria, ou que realmente difícil seria, se a gente lembrasse de todas as outras encarnações, que complicado seria, para nós, abrir o coração de verdade, sinceramente, abraçar aquele irmão com todo amor, como é que eu ia fazer isso, se eu soubesse, o quão mal aquela pessoa fez para mim, ou eu fiz para ela, certo? Olha, eu tirei a vida de fulano numa encarnação, aí, essa vida, ele veio como meu filho, eu dei a luz, eu dei a vida, a esse corpo físico, nessa encarnação, e aí, como ficaria o relacionamento dos dois, quando a gente começa a ter essas memórias, se a gente tivesse essas memórias, como seria esse relacionamento? Eu amaria ele, esse filho que eu tenho de forma tão absoluta, como eu faço atualmente? Será que teria tudo isso se eu me lembrasse de tudo que aconteceu, ou que eu fiz para ele, ou que ele fez para mim? Importante vocês verem aquele videozinho que eu passei para vocês da encarnação do Seja Osmundo, mostra muito bem, claro, tudo isso que a gente conversou agora, e o porquê que isso é importante, esse esquecimento. Imagina se a família lembrasse de tudo que o Seja Osmundo fez para eles, né? Olha só que difícil seria, quase que impossível, né? não teria evolução, estaríamos o tempo todo em círculos apontando uns para os outros, certo? Pessoal, como eu disse, era bem rapidinho hoje esse bate-papo, se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim, por favor. Deixa eu ver, eu acho que teve gente que entrou aí que não deu boa noite, eu não vi, deixa eu dar uma olhada nos comentários. Acho que a última foi a Fátima, a Maria Fernanda, ó, manda o vídeo. Qual é o vídeo, Maria Fernanda? O do Haroldo? Será que eu não copiei? Lígia, dá uma olhada para mim no grupo se eu não mandei o vídeo do Haroldo. O vídeo... Ai, Valdivine, obrigada. O vídeo eu vou colocar para vocês, é importante o vídeo da aula passada do Seja Os Mundo e é importante o vídeo de hoje, que eu já postei lá. Qualquer coisa, eu vou dar uma olhada lá no grupo, se não tiver, eu posto novamente, tá? Importante porque esses vídeos ajudam a gente fixar o que a gente conversou, a gente consegue ver de outras óticas, né? De outro lado, mas, como eu disse, isso, o espiritismo é extremamente claro. Então, a gente não consegue falar, nossa, será que foi isso que ele falou mesmo? Será que é assim? Não, é extremamente claro para a gente entender, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu acho que não tem mais nenhum ponto que eu... Se eu lembrar mais alguma coisa, a gente vai conversando no grupo. Manda perguntas. É legal se mandar no grupo, porque outras pessoas que poderiam estar em dúvida também já resolve, né? Já, olha, me ajudou, ajudou o outro, o outro, o outro que tinha a mesma dúvida, ou a gente vai conversando ali e vai um ajudando o outro, certo? Quero agradecer todo mundo que está online hoje, beijão para vocês, desculpa de novo que está caindo as transmissões, eu ainda não consegui identificar o que que é, né? Coloquei agora há pouco antes de cair a segunda vez no pacote de dados aqui para fazer a transmissão e caiu mesmo assim, pode ser o celular que é novo, eu não estou sabendo mexer, então por isso peço desculpas aí pelos cortes na transmissão. Tá ok, pessoal? Gratidão a todos vocês, fiquem com Deus, manda pergunta, adoro responder as perguntas, a gente vai aprendendo junto, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana.